E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Elbas Tiria Vale A Pena e o assunto de hoje Alunas são filmadas dançando funk, de forma sensual em sala de aula, enquanto colegas e professor assistem O vídeo mostra quatro alunas dançando funk durante uma aula, no Colégio Estadual Jardim Nova Era Em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital As adolescentes estavam viradas de frente para o quadro negro e rebolavam o som de uma música Outros estudantes assistem a apresentação Em nota, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, a Seduc, confirmou que o professor estava no local Nas imagens, estudantes que estão sentados na carteira brincam e dão risadas Não é possível afirmar qual música era tocada O comunicado da Seduc não informa a data em que o vídeo foi gravado Nem qual sala e de que séries são os estudantes O órgão diz que tomou conhecimento do vídeo pela imprensa A Seduc pontuou que vai enviar uma equipe ao colégio para averiguar o objetivo do projeto E, a partir disso, prestará as orientações pedagógicas necessárias para que esse tipo de atividade não ocorra mais em ambiente escolar Em relação às alunas, a Seduc avalia que cabe orientar e conscientizar e não punir Por fim, a Secretaria afirma que tomará as devidas providências em relação ao professor que estava na sala de aula no momento da dança Então é isso aí, galerinha Se as informações ficaram claras, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal E até a próxima, bye! E aí GASSE 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 GASSE